O segundo Seminário Internacional sobre Infâncias e Pós-Colonialismo, Pesquisas em Busca de Pedagogias Descolonizadoras, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Diferenciação Sociocultural, Culturas Infantis da Unicamp, foi realizado em 26 e 27 de outubro. O objetivo do seminário foi a difusão da produção de conhecimento a respeito das várias infâncias do Brasil, bem como os processos de criação de pedagogias descolonizadoras para a educação infantil e anos iniciais de ensino fundamental. Esse evento é muito oportuno nesse momento internacional, não só brasileiro, de uma onda conservadora na educação que aqui no Brasil estamos vivendo de uma forma muito perversa. num país onde a gente conquistou o direito da educação pública, gratuita, laica, de qualidade, estamos tentando chegar no seu máximo, mas que já tínhamos, inclusive, o direito das crianças pequenas a creche e pré-escola, a gente está vivendo um momento muito ruim, muito difícil, estamos chamando mesmo de um terremoto, de um vendaval, onde esses direitos estão sendo usurpados. E esse evento, então, ele teve a temática especial desse segundo seminário, Infância e Pós-Colonialismo, está centrada nas questões das diferenças. Gênero, raça, idade. E temos vários convidados muito estudiosos do assunto, alguns, às vezes, não são estudiosos de infância, mas são estudiosos da temática da diferença, e estão também provocados por nós, trazendo suas pesquisas e seus estudos, refletindo sobre a infância. A ideia do seminário, portanto, é fazer esse questionamento e pensar em pedagogias descolonizadoras, seja para descolonizar o nosso pensamento de cientistas e de pesquisadores, seja de professores, seja da população em geral. A gente tem uma educação, muitas vezes, voltada a um modelo, e esse modelo, muitas vezes, não é a riqueza da diversidade que se encontra no Brasil. Esse seminário é bem importante para a nossa área da educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, é um dever do Estado, com a educação das crianças de até 5 anos e 11 meses. E nós enfrentamos no Brasil um processo de construção da identidade dessa política. E, no âmbito do sistema educacional, a gente vive um processo, digamos, de colonização do ensino fundamental sobre a nossa identidade. Então, discutir pesquisas que trazem uma contribuição na construção desta identidade específica, mesmo que essas pesquisas extrapolem o âmbito do sistema educacional, é um subsídio de grande interesse para o Ministério da Educação. Por outro lado, nós, como educação infantil, não queremos ser colonizadores de outras políticas. Então, hoje, no Brasil, existe uma tendência de que, no âmbito do dever do Estado com a educação, quer dizer, que nós, das secretarias municipais de educação, que nós, os professores, que nós, os coordenadores pedagógicos, que lidamos com a educação, muitas vezes, nós somos o único canal que a população tem para dialogar sobre as necessidades de políticas para a infância. E, muitas vezes, essas políticas são políticas de apoio ao trabalhador. A mãe trabalhadora precisa de um apoio para a educação dos seus filhos na sua jornada de trabalho. Mas, necessariamente, não seria a educação infantil o único apoio que ela deveria buscar. Inclusive porque a educação infantil, dentro do sistema educacional, está submetida a um calendário, a um tipo de rotina, a duração do ano, que não é idêntico à duração do ano de trabalho. Então, essa é uma discussão da política de emprego, da política de apoio ao trabalhador. não é uma discussão apenas da política de educação de crianças pequenas. A mesma coisa, às vezes, algumas comunidades têm uma identidade própria e que se organizam no âmbito de grupos de mulheres para uma educação das mães, para uma educação das famílias. Isso não é só a educação infantil que tem que fazer. Não se pode cobrar da educação infantil uma política que, na verdade, é muito mais ampla do que essa política vinculada ao sistema educacional. Então, nessa perspectiva, esse seminário tem essa identidade de botar as coisas um ponto de ponta cabeça, de trazer um outro lado, de nos obrigar a dialogar com uma outra perspectiva. E acho que isso é muito, muito importante para as crianças e para nós melhorarmos a atuação do Estado, das políticas públicas, no âmbito da infância. Quer dizer, é importante para as famílias entenderem isso. É importante para outros setores da sociedade, a cultura, o esporte, o desenvolvimento social, a assistência social, também se comprometerem com essa perspectiva de uma vida plena para as crianças pequenas. Legenda Adriana Zanotto